Gente, cadê aquele povo que fica colocando anúncio na internet? Ganha dinheiro sem sair de casa. Agora tem interesse. Beleza, eu vou assustar minha namorada. Esqueci que eu não tenho namorada. Não vamos para lugar nenhum. Qual parte do fique em casa você não entendeu? Não vamos para lugar nenhum. Qual parte do fique em casa você não entendeu? Hoje tem café? Tem. Você quer uva? Não, eu quero café. Café? Mas você não pode tomar café. Ele pode? Não pode. Pode. Dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Graças a Deus. Então acho que eu descobri o truque para você ficar famoso no TikTok. É só você gravar esse vídeo e não colocar nada na descrição. Não fazer absolutamente nada. Só ficar parado. Nem comenta nada. Só ficar parado. Isso. Isso mesmo. Só ficar parado. Não tem que fazer mais nada. Desejo a você o que há de melhor. Espera aí. Espera aí. Lembrei. O melhor você já perdeu, né, bebê? Tô querendo dar um rolê. Mas infelizmente tá proibido. E em casa não tem nada pra fazer. Eu tô querendo um e-bebê. Namorar comigo ninguém quer. Mas meus beijos... Nossa! Ninguém quer também. Amor, deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Qual? Qual é o nome daquela parte do ovo amarelo? A gema. Oi! Eu não acredito que tu fez isso. Se você fosse viajar, tinha que levar duas coisas. O que você levaria? O meu celular e o carregador. Sabe quem é trouxa? Eu! Sabe quem é que fica de vela? Sou eu também! Sabe quem só se ferra na vida? E só faz merda? Sou eu também! Tô vendo aqui, ó. Perdeu o cu na minha cara? Para de falar, gobar! O que você vai fazer pra se prevenir do coronavírus? Ué, me falaram que loló mata. Esse estranho. Quer dizer, longe de mim, né? Há quanto tempo você tá sem receber nenhuma visita? Há uns seis, sete dias. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante.